Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus, o Senhor Ele é bom e até aquele teino sustentado, como eu digo, o Senhor é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom e o nosso coração se alegra porque sabemos que somos cuidados por este Deus que não dorme, que não tosquemeja, que não cochila, que está a todo tempo a nos contemplar e temos a certeza que Deus é por nós, queridos, olha só, entenda uma coisa, você está sendo guardado de todo mal, você está sendo sustentado por um Deus que conhece todas as coisas, quantas vezes nós queremos por nós mesmos justificar algo ou trazer à tona algo, mas Deus Ele fala assim pra você, descansa o teu coração, tem coisa que sou eu que vou fazer, tem oculto que é Deus quem vai revelar, tem coisas que é Deus quem vai mostrar e o Senhor está dizendo pra você nesta hora, descansa nele, porque a fidelidade dele é tão grande que essa situação não vai continuar da mesma maneira e não tarda o teu Deus agir na tua vida, se você crê nessa palavra, toma posse, recebe, já confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos, olha só, deixa eu dar um recadinho pra você enquanto você vai chegando aí, dia 18 de novembro nosso encontro acontece no Rio de Janeiro, cidade de Cantagalo, você é o nosso convidado, no dia 24 e 25 de novembro nosso encontro acontece em São Paulo, no litoral norte, tá bom? número pra informação e também o endereço do evento vai estar aqui na descrição do vídeo e olha só, não esquece dia 1º de dezembro nós temos um encontro marcado ali em Fortaleza no Ceará pra glória de Deus, você quer vir buscar Jesus justamente conosco? quer adorar ao Senhor nesta hora? Então, em nome de Jesus, não perde tempo, programa aí, chama a caravana, chama todo mundo e vem buscar Jesus com a gente, tá? entrada gratuita, quem puder traz apenas 1kg de alimento, mas lembrando que a entrada é gratuita e tem a blusa da festa de presente para os 100 primeiros que chegarem, levando no mínimo mais uma pessoa, lembrando que começaremos às 18 horas, então chega cedo, vai acontecer ali no espaço caras, no mesmo lugar onde aconteceu a nossa festa do meio milhão, na antiga da Brasil, atual Silas Munguba, em frente ao S, queridos, bem centralizado, perto de aeroporto, perto de rodoviária, perto de pousada, de hotel, pra quem quiser vir de fora e vai precisar desses recursos, tá bom? Então vem, que eu tenho certeza que vai ser uma glória só, Deus vai se fazer presente, você não pode ficar de fora, tô te esperando, vamos consagrar juntos o ano de 2019 ao Senhor, amém? Glórias a Deus, queridos, entrando pra dar continuidade ao nosso propósito de oração, que tem por tema quebrando toda a inveja, ei, Deus ainda tem poder para quebrar toda a inveja e eu sei que por vezes, olha que problemas nos são causados por causa de gente invejosa, por causa de pessoas invejosas, queridos, olha que pode até não estar visível, pode até não ser algo revelado, mas ainda que seja oculto, uma pessoa invejosa só traz problema, tem gente que tá entendendo que papai já tá falando, sabe por quê? Porque nos últimos dias você tem vivido situações, constrangimentos, que só você e Deus sabem por causa de pessoas invejosas, que não suporta ver o teu sucesso, que não suporta ver as bênçãos de Deus na tua vida, que não suporta ver a tua casa abençoada, que não suporta te ver com nada e tem essa inveja no coração, essa raiz de inveja e quando chega perto, chega trazendo confusão, chega trazendo contenda, chega trazendo divisão, mas Deus está dizendo pra você, descansa o teu coração, porque ele vai tratar esta situação e toda inveja vai ser sarada pra glória de Deus, em nome de Jesus, a tua história vai ser sarada de toda inveja, a tua história vai ser sarada de toda inveja pra glória de Deus, se você crer, declara aí, esta palavra é pra mim, Jesus, esta palavra é pra mim, Senhor, toma posse em nome de Jesus, olha só, veio pra ouvir a voz do Senhor? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você nesta hora. Queridos, quantas vezes nosso coração está entristecido por causa de pessoas que agem por inveja contra nós? Sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer? A palavra do Senhor vai nos dizer que a inveja é a podridão dos ossos, a inveja é a podridão dos ossos, quantos por fora são bonitos, arrumados, alinhados, boa aparência, mas só Deus sabe a podridão que está por dentro. Deixa eu lhe falar uma coisa, a palavra de Deus nos diz que um certo dia os discípulos eles foram comer sem lavar as mãos, diante de alguns que ali estavam, diante de alguns judeus, e eles começaram a se perguntar, mas mestre, como que eles vão comer sem lavar as mãos, isso não é errado, isso não é contra a lei? E o Senhor abriu a boca e disse assim, filho, o que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai. Você está entendendo o que o papai está falando para você nesta hora? O que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai, o que está dentro do coração, o que está dentro da alma, o que está dentro de nós, é que vai contaminar. E quantas pessoas estão se deixando contaminar por aquilo que está saindo da boca de gente invejosa? Quantos que aqui estão, estão se deixando contaminar por aquilo que está saindo da boca de pessoas? Olha, que estão sendo usadas pelo inimigo porque se deixaram inflamar o seu coração. Mas Deus está dizendo para você, não dê ouvidos para a palavra contrária, não dê ouvidos para invejoso, não dê ouvidos para aqueles que trabalham contra, é, contra a tua vida, contra o teu ministério, contra o teu casamento, contra a tua casa, papai está falando para você, não dê ouvidos em nome do Senhor Jesus. Não dê ouvidos para esse tipo de coisa. Observe só uma coisa, quando você observar, quando você perceber que alguém, quando se aproxima de você, sempre tem uma palavra contrária, sempre tem uma crítica a fazer, sempre tem algo de ruim para falar, pode ter certeza de uma coisa, pode até estar bonito por fora, mas está feio por dentro, porque uma pessoa sarada, ela sara, uma pessoa ferida, ela fere. E uma pessoa que é invejosa, ela é ferida por dentro. Então ela não consegue chegar perto de ninguém que está sendo bem sucedido, que está feliz, ou que tem projetos, ou que tem sonhos, ou que tem uma fé inabalável e ficar de qualquer jeito. Não, ela quer chegar e ela quer abalar, ela quer chegar e ela quer ferir, ela quer chegar e ela quer destruir. Mas deixa eu lhe falar algo, em nome de Jesus, você está recebendo o antídoto dos céus agora. Quando aquela pessoa se levantar com aquela palavra contrária, você, olha aqui, não vai se deixar inflamar por isso. Quando aquela pessoa vier com fúria contra a tua vida, não suportando o teu sorriso, não suportando a tua alegria, não suportando o teu sucesso, você vai estar, você vai já estar remediada contra este veneno que vai sair da boca dela, que vai sair da boca dele. Você está entendendo? Em nome do Senhor Jesus, tem um antídoto dos céus chegando aí no teu coração. tem gente que por vezes se entristece, tem gente que por vezes se inquieta, tem gente que por vezes, olha, que fica com a alma abalada, por coisas que escuta, por coisas que vê, de gente invejosa que tem prazer em tocar na tua fé, tem prazer em tocar nos teus sonhos, tem prazer em tocar nos teus projetos, mas Deus está falando pra você, esse antídoto está indo pro teu coração agora, e gente invejosa com podridão nos ossos, que lança da boca pra fora aquilo que contamina, não vai mais te atingir. Receba um fortalecimento aí agora, receba um revestimento de Deus aí agora, receba em nome de Jesus, o antídoto dos céus, quando o invejoso chegar, carregado com a sua inveja, com a sua cobiça, com a sua ganância, querendo te ver no chão, querendo te ver triste, querendo te ver abatido, querendo te ver humilhado, ele vai ficar confundido, porque não vai mais surtir efeito. Tem gente que basta encontrar com alguém que passa a querer desistir dos sonhos, tem gente que não pode ter um tempinho a sós com alguém, que já pensa em parar tudo, mas em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, a partir de agora vai ser diferente, porque você está remediada contra isso, você está remediado contra isso, tem um antídoto de Deus, de Deus contra esta situação na tua história. Invejosos não vão te parar, declara aí, o invejoso não vai me parar, o invejoso não vai me parar, o invejoso não vai me parar, não vai te parar para a glória de Deus, não vai te parar, pelo contrário, ou ele se converte, deixa Deus sarar, ou ele vai ter que ir para longe, porque mais e mais o teu Deus vai te abençoar, mais longe você vai, para a glória de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe esse antídoto agora, declara, eu estou remediada contra a inveja, eu estou remediada, não é que a inveja vai parar de existir, querido, sempre vai ter invejoso, sempre vai ter pessoas com palavra contrária, sempre vai ter alguém para te desejar o mal, sempre vai ter alguém para cobiçar o que é Deus, sempre, sempre vai ter, é natural isso, mas não vai mais te atingir, não vai mais te abalar, não vai mais te tocar, sabe por quê? Porque você está remediada, remediado, contra isso aí, que tem se levantado na tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, levanta a tua cabeça, olha para frente e não se deixe entristecer por este negócio, porque Deus é maior e Ele é contigo, se você crê que toda a inveja está sendo quebrada dentro da tua história, você confirma aí nos comentários, canteu? Amém? Amém, queridos, eu quero orar com você nesta hora, coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, em nome do Senhor Jesus, e juntos vamos clamar, lembrando que este trabalho eu faço junto com você, se não curtiu, curte, compartilha com alguém, tem alguém para ouvir a palavra de Deus, se inscreva no canal, se não é inscrito, se já é inscrito, convida quantos você puder, tá bom? Juntos somos mais fortes, oremos em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, glorificar, bem dizer, inaltece teu santo nome, Deus, neste momento eu quero apresentar esta vida, que por vezes o inimigo tem levantado, gente invejosa, com podridão nos ossos, que contamina com a boca, meu Deus, lançando veneno, lançando palavras contrárias, lançando o Senhor, maldição sobre a vida desta pessoa, porque o coração está inflamado de inveja, mas em nome de Jesus, tem um antídoto dos céus neste coração, tem um antídoto teu indo para esta vida, na vanabraço, recebe o antídoto aí agora, recebe remédia de Deus aí agora, você não será mais enfraquecido, abalado ou atingido, por palavras de gente invejosa, e nem atitudes daqueles que cobiçam, que Deus te deu, pelo contrário, você vai avançar ainda mais na face da terra, e glorificar o nome do Senhor Jesus, por onde quer que você passe, meu Deus, toma esta vida nas tuas mãos, faz aqui o teu querer e a tua vontade, assim nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome de Jesus, se você crer, confirma aí nos comentários, com o teu amém, amém, que Deus que pode ser abençoado poderosamente, ó, beijo grande no coração, te amo muito, muito, mas muito, em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo, amém.